Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui pro canal e eu acho que esse é o vídeo mais importante de todos que eu já fiz, porque nada adianta você saber fazer os seus produtos perfeitamente bem, ficar tudo a coisa mais linda e você ser um sucesso de vendas se os seus produtos estiverem com precificação errada, né? Porque aí você não vai ver lucro, você não vai ver a cor do dinheiro, vai parecer que você tá só trocando aí de bolso, né? Você tá comprando produto e você vende, aí quando você vê você precisa comprar mais produto e você não teve lucro. E aí você fala, ué, o que que tá acontecendo? Como é que eu vendi tão bem todo esse tempo? Eu fui um sucesso de vendas e eu não tô vendo o dinheiro rodar, né? Parece que eu só tô comprando produto, tô sempre investindo em material e não tô vendo a rotatividade aí. Então, é a parte mais importante que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Se você não é inscrito no canal ainda, eu não sei o porquê ainda você não tá inscrito, mas vai lá, gente. Clica aqui embaixo, tá inscrito? Inscreva-se. Clica, se inscreve no canal, porque aí todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai receber aí de primeira mão e aí você vai conseguir acompanhar e aí aprendendo todos os conteúdos que a gente for postando aqui, tá? Vou deixar as nossas redes sociais também pra você, além aqui dos vídeos, conseguir acompanhar também o nosso dia a dia. E também vou deixar o site oficial aqui pra vocês. Lá vocês têm preço de atacado, hein, gente? É bem raro isso acontecer, mas vocês conseguem ter preço de atacado e na primeira compra você ainda ganha 15% de desconto em qualquer item do site, principalmente nos kits de atacado. Então, ou seja, o kit já está com desconto de atacado e você ainda ganha 15% de desconto por ser a primeira compra, tá? É só utilizar lá o desconto 15 que você já vai entrar automaticamente aí com esse valor super acessível aí pra vocês começarem a empreender. Bom, vamos falar então sobre a precificação dos produtos, né? Agora que vocês estão aprendendo como que faz os seus aromatizadores, os seus produtos artesanais e vocês querem começar a trabalhar com isso ou se você já trabalha com isso, esse vídeo também vai ser útil pra você e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Quando a gente fala sobre os custos que a gente tem pra produzir um produto, primeiro a gente precisa falar dos preços fixos, tá? O que são os preços fixos? É tudo que você gasta pra produzir aquele aromatizador. E aí você vai me falar, ah, então o que eu tenho que calcular são os materiais que eu gasto pra produzir? Então, um exemplo assim, ah, vou fazer um aromatizador. É, o material que eu gasto é aromatizador da base e a essência, é isso que eu preciso calcular? Não. Quando a gente fala de preços fixos, são tudo que você gasta pra produzir aquele aromatizador. Então, a gente conta a luz, a gente conta os materiais, as embalagens, gás, se caso você precisa de fogo, por exemplo, você vai precisar usar o gás, você precisa colocar isso também. São todos os preços fixos mesmo que você tem, né? Os custos fixos, né? Então, a embalagem que você vai utilizar, qual a embalagem que você vai utilizar? Você vai colocar numa caixa de presente, você vai colocar numa sacolinha, um... não sei. Pensa na embalagem que você vai utilizar. Então, se você for colocar um exemplo numa caixa, você vai usar um papel de seda, você vai usar uma etiqueta, você vai fazer um laço diferente, tudo isso entra nos custos fixos, tá? Então, você precisa calcular tudo que você for gastar. E aí, o que eu recomendo pra vocês? Faça uma lista à mão mesmo, pega uma folha e faz uma lista com todos os gastos que você tem pra produzir aquele produto. Então, você vai colocar lá, ó, eu gastei tanto com folha de seda, eu gastei tanto com sacola, eu gastei tanto com embalagem, eu gastei tanto com base, com essência. E aí, você coloca lá os custos do seu site, por exemplo, se você tiver algum, os custos da conta de luz que você tá utilizando ali pra produzir aquele aromatizador. E aí, então, você faz uma lista. E aí, também, tem uma outra coisa que é a taxa de entrega, né? Geralmente, a taxa de entrega ou você coloca, né, dentro do valor também dos custos fixos, mas, geralmente, esse custo de entrega é um adicional, porque, geralmente, é pago pelo próprio cliente, né? Porque tem as variações aí de distância e tudo. Então, geralmente, é um custo adicional que você coloca no valor final do seu produto pro cliente. Então, é uma opção, aí você pensa se você vai colocar esse valor já incluso, né, pra você colocar um frete grátis, ou se você vai acrescentar no pedido final do seu cliente. Bom, e isso eu tô falando, assim, quem faz em casa, né? Mas se você também tem um espaço onde você precisa pagar aluguel, onde você tem custos com funcionários, também com alguém que te ajude, esse custo também entra nos valores fixos, tá? Então, todo o custo que você tem com funcionário, com ajudante, com aluguel, com imposto, né? Porque se você tem a empresa aberta já, você emite nota fiscal, você também tem custo com imposto. Tudo isso você precisa colocar na sua listagem de custos fixos, tá bom? Bom, sabendo disso, né, que você precisa calcular todo o seu custo fixo, e agora? Como que você vai precificar os seus produtos, né? Vou dar um exemplo aqui, bem por cima, só pra vocês entenderem. Mas vamos supor que toda compra que você fez, tudo que você precisou pra produzir aqueles aromatizadores, você tenha gastado aí 200 reais, tá? Um exemplo bem por baixo mesmo. E aí, com esses 200 reais, você conseguiu produzir 10 aromatizadores. Então, aí você teve um custo por aromatizador de 20 reais, tá? Porque a gente tá dividindo os 200 reais por 20, tá? Você vai pegar todo o valor do custo fixo que você teve e vai dividir pela quantidade de produto que você conseguiu fazer. Então, se você conseguiu fazer 10 produtos com 200 reais, então, dividindo vai dar em uma média de 20 reais por produto. E aí, é em cima disso que você vai colocar o seu lucro, tá? Por aí, algumas pessoas falam pra você utilizar 50%, né, acrescentar 50% do seu produto. Mas eu te indico sempre acrescentar 100% ou mais de lucro em cima desse valor. Até porque, assim, gente, tem uma grande diferença também entre preço e valor. Isso vocês vão aprendendo e vão pegando também um pouquinho mais pra frente. Que é quando você tem valor, quando você agrega valor pela sua marca, você coloca o preço que, de fato, você merece com aquele produto, tá? Então, se você entrega um produto de qualidade, uma embalagem impecável, se você tem um atendimento extraordinário, se você entrega experiência pro seu cliente, não só o produto, mas se você entrega muito além disso, o seu produto, ele agrega valor. Então, você consegue vender por um preço superior, mesmo que os seus concorrentes estejam vendendo por um valor abaixo do seu, tá? Então, assim, sempre pensar dessa forma também, tá? Valorizar o seu produto, porque produto barato demais, as pessoas desconfiam e não tem valor. As pessoas vão te comprar só pelo preço mesmo, né? E não vai ter a qualidade que você precisa passar pros seus clientes. E falando um pouquinho também dessa parte dos concorrentes, é legal também, eu te indico, a dar uma pesquisada nos valores que eles estão vendendo e como eles fazem isso, né? Pra você conseguir também ir moldando aí os seus produtos, de vez em quando fazer alguma promoção, alguma coisa assim que vocês consigam atingir esse outro público também, tá? Mas a dica é essa, mesmo que o seu concorrente esteja vendendo por um valor mais baixo, se você confia no potencial do seu produto, se você tá fazendo ele de uma forma impecável, é o seu valor que você tem que colocar, tá? Então, não se apega tanto aos valores que você encontrar aí dos seus clientes. Eu acho que você tem que se basear pra você saber o que os concorrentes estão vendendo, o que eles estão fazendo, mas que você faça o seu trabalho da sua forma ali, que você agregue esse valor pra você conseguir vender por um valor acima, né? E as pessoas, quando vê que tem qualidade, elas não vão nem mais questionar o porquê que o seu produto é mais caro do que o concorrente que faz a mesma coisa que você, tá? Porque eles vão saber que você tem muito diferencial em cima disso. Então, gente, é isso, tá? Precificar é bem simples, não é um bicho de sete cabeças. A única coisa que a gente precisa é de organização mesmo e de ser bem realista, assim, nos gastos que você tem, tá? Porque colocar isso é essencial, é primordial. Se você não souber calcular, mesmo que você seja o maior sucesso de vendas, você não vai ter o seu lucro. Então, toma muito cuidado com essa parte de precificação. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Vim falar pra vocês sobre a minha experiência com precificação e o que eu faço, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que seja bem útil aí pra vocês, viu? E, ó, um beijo e até o próximo vídeo.